Olá, estamos aqui agora já para introduzir efetivamente o assunto da intervenção orientada naquilo que nós nos propomos a fazer. A intervenção orientada, ela não é o tratamento em si, ela é uma técnica desenvolvida a auxiliar os familiares a tomarem uma postura a fim de abordarem o dependente químico de uma forma concisa, de uma forma assertiva, de uma forma amorosa, porém de uma forma firme. A fazer com que o dependente químico aceite um tratamento. Veja bem, toda aquela desesperança, todo aquele desespero que a família se viu tomada, ela cria uma aula de uma expectativa melhor a partir desta técnica. Esta técnica, ela é feita de forma afetiva e amorosa e firme, como nós falamos há segundos atrás. E para isso, a família vai ter que se reunir, buscando membros importantes desta família e que são considerados pelo dependente químico, como pai, mãe, irmão ou irmãs, filho ou esposa ou ambos. O patrão, se tiver, tem um peso tão forte, tão significativo nessa decisão, que muitas vezes precisamos até diminuir o número de outros participantes, porque só o peso de um patrão muitas vezes já induz o dependente a aceitar este tratamento. Pois bem, uma vez angariado e convocados estas pessoas, elas deverão passar por um tratamento de conhecimento mínimo necessário para saber com o que é que elas vão lidar. Porque não adianta eu chamar um parente se ele não for instruído e orientado a respeito do que é esta doença da dependência química. Então, nós temos que procurar um profissional que o conscientize e que o deixe seguro de que aquilo que ele vai fazer não é traição, aquilo que ele vai fazer não é delação, aquilo que ele vai fazer não é sacanagem. Aquilo que ele vai fazer é um ato de amor que vai estar ajudando a pessoa que ele ama, que ele respeita, que ele gosta a se tratar. E uma vez tratada, essa pessoa terá uma gratidão pelo resto dos seus dias a sua própria tomada de decisão. Olá, estamos retornando agora para dar continuidade àquele assunto que nós nos propomos a falar, que é a intervenção orientada. A definição nós já havíamos dado há alguns minutos atrás, mas vamos rever essa definição que é uma maneira de dizer ao dependente químico, a este familiar, é uma maneira de dizer com carinho, com afeto, com preocupação que o seu uso de álcool, que o seu uso de drogas está causando preocupações e está afetando, não só a vida dele, como os demais. Então, esta é a definição. Porém, isso nós vamos entender no decorrer da nossa exposição, isso deve ser falado de forma a não ferir a suscetibilidade do adicto, que também é conhecido como dependente químico, a fim de que esta intervenção não se fracasse no decorrer do processo. A finalidade desta intervenção orientada é romper com os mecanismos de defesa que o adicto possui, isso pela própria natureza da doença, isso pelas características da doença, não é por ele, não é dele, isto são os chamados de efeitos sintomatológicos da própria doença. Então, esta intervenção tem como finalidade ajudar a quebrar estes mecanismos e fazer com que esta informação chegue até o adicto e ele aceite se tratar. Então, como havíamos dito, a intervenção não é o tratamento. É a técnica que irá ajudar os familiares a levar o seu dependente ao tratamento. Agora, cabe aqui também ressaltar que há sempre a necessidade de um profissional que oriente a família, que ajude na educação, na psicoeducação dos seus familiares, que tentar fazer esta técnica sem um conhecimento mais amplo e sem uma orientação e sem uma coordenação de um profissional não é aconselhável. Haja vista que isto pode queimar, talvez, a última etapa da ajuda para o seu familiar. Pois bem, para que isto ocorra, nós vamos ter que fazer inicialmente o que chamamos de assessoramento. Nós vamos, nós profissionais, chamar esta família e vamos, primeiro, educar todos os possíveis participantes. Por que nós chamamos de possíveis? Porque nós podemos antecipadamente solicitar a presença de 5, 10, 15 pessoas da família. E talvez, no decorrer da preparação desta técnica, nós vamos perceber que nem todos poderão participar. Algumas pessoas poderão ter algum tipo de condição que não é conveniente que ela participe destas reuniões porque poderá não progredir em função exatamente destas condições que nós poderemos até discutir mais adiante. Então, essas pessoas que serão antecipadamente convidadas a participar deste processo, elas serão educadas a respeito da dependência química e mais, a respeito da codependência. Eles deverão entender como funciona essa dependência química. O técnico, o psicoterapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, enfim, O profissional que se propõe a orientar a família nesta técnica, ele deverá transmitir também todo este conhecimento. O que é dependência química? Ela é um defeito moral? Ela é um problema de ordem social? Ou ela é uma doença que implica em mudanças de comportamento, em defeitos de caráter, que ela tem como características a sua progressividade, a sua incurabilidade, porém a sua tratabilidade. Ela, apesar de ser uma doença incurável, é das mais tratáveis que existe. E para isto, o dependente químico basta interromper o uso de toda e qualquer substância que altere o seu humor e a partir daí entrar no processo de tratamento que ele será restaurado e reestabelecido com uma qualidade de vida possivelmente muito melhor do que a que ele antes tinha, antes do uso dessa substância. Então, primeiro, nós vamos educar a família também a respeito de codependência. O familiar vai ter que entender que a dependência química do membro da sua família acabou afetando o seu próprio comportamento. Que o familiar que começou, a princípio, ter um comportamento saudável de preocupação, como toda família deveria ter, esta preocupação foi numa progressão tal que fugiu ao seu controle e ele passou a ser uma pessoa que necessita controlar a vida do outro. Quer saber onde o seu familiar foi, o que fez, onde está, vai procurar indícios de uso de bebida, uso de droga, vai cheirar a camisa, vai olhar o fundo dos olhos, vai fazer perguntas, vai interromper o seu sono, não se alimenta direito, enfim. O familiar também vai emocionalmente perdendo qualidade na sua vida até o ponto de adoecer e necessitar também conhecimentos de como a codependência funciona para que ele também quebre os seus padrões de doença que estão se estabelecendo pela codependência e livremente possa tomar atitudes que ajudem o seu familiar da melhor forma possível. Feito isto, a família sendo introduzida ao conhecimento, a família, o profissional conhecendo cada membro da família, etc., nós vamos para uma outra fase que seria um ensaio. Claro, como toda técnica que até então não foi feita pela família, a família vai ter que fazer um ensaio. Então seria como, por exemplo, uma partida de futebol. Se o time quer jogar bem, ele tem que fazer ensaios antes, tem que treinar, tem que conhecer fundamentos, como uma corrida de Fórmula 1, que tem treinos livres, que tem os treinos, que tem a tomada de tempo para colocar os melhores em cada posição, quem é o pole position, quem é o segundo colocado. Da mesma forma, nós vamos ter que fazer isso na intervenção orientada. Nós temos que ensaiar, nós temos que treinar, nós temos que definir quem é quem nesta reunião, quem é que vai ficar na porta, quem é que vai intervir e conversar primeiro, quem vai falar por terceiro, pelo quinto, quem vai fazer o fecho desta reunião, de que forma eu vou abordar, quais os sentimentos que a pessoa vai transmitir, o tipo de conduta e de comportamento. Tudo isso será avaliado pelo profissional para verificar se tudo está correndo exatamente na forma ideal para ajudarmos aquele que precisa. E, posteriormente, nós teremos o que nós chamamos de reunião de pós-intervenção. Após tudo ser feito, não terminou o trabalho. Os trabalhos não se finalizaram. Há, depois, uma avaliação de como é que tudo transcorreu. Então, vamos lá. O primeiro passo, o assessoramento. Quando a família vai chegar ao profissional, esse assessoramento é feito de forma que o profissional precise saber, por exemplo, qual a história do dependente, o histórico dele. Nós temos que saber, na família, se há herança genética, se nós temos algum familiar que bebe ou que usa drogas, pai, mãe, tio, avô, primos, irmãos, esposa, enfim. Nós temos que saber também com que idade ele começou. Se ele é um dependente, digamos, de 35 anos e começou com 14 anos, nós vamos perceber que estará fortemente enraizado toda uma cultura alcoolista ou de qualquer outro tipo de droga e que precise de uma forma diferenciada para poder entrar neste adicto, que ele terá todas as respostas na ponta da língua. Então, esse assessoramento, sabendo o histórico do dependente, se ele já se envolveu em acidentes, se ele teve perda de empregos, se ele teve perdas de relacionamentos afetivos, se ele já foi internado por qualquer outro tipo de doença física em função da própria dependência, perdas de ano letivo, tudo isso nós vamos ter que saber porque são dados importantíssimos que deverão ser utilizados lá na frente. O segundo ponto, quando nós vamos receber a família, é saber que se os mecanismos de facilitação, se esses erros de amor que ele recebe da família, se isso é facilmente superável. Primeiro, nós vamos entender o que são erros de amor. Erros de amor nada mais é do que atitudes tomadas pelo grupo familiar, que é o mais interessado em que o seu familiar não use drogas e não beba, e por desconhecer o funcionamento desta doença, a família acaba facilitando, dando dinheiro, resolvendo problemas, consertando o carro, ameaçando que vai pôr para fora de casa, põe duas horas depois, recolhe. Ele teve uma intriga, ele teve uma dívida, a família vai lá, quita isso. Ele faltou ao emprego porque está embriagado ou porque usou droga. Muitas vezes a esposa cata o telefone, liga lá para o chefe e inventa uma história. Acoberta esta história. Muitas vezes ele está bêbado, está dirigindo, a própria família pega o volante só para passar, por exemplo, pela barreira lá, onde tem a fiscalização do consumo de álcool, depois dá novamente o volante. Ou seja, todas essas facilitações, será que a família consegue superar? Nós vamos ter que saber. Nós vamos ter que ver o grau de vulnerabilidade da família para ajudar a eliminar estes tipos de comportamentos que não vão ajudar. Nós vamos ter que saber também se os familiares, ou seja, aqueles que convivem com o dependente químico nativo, essas pessoas estão dispostas a se tratar? Elas aceitam um tratamento, seja a frequência a grupos, seja a frequência a um consultório de um especialista, seja a grupos familiares como ambulatórios especializados na área da dependência química e da codependência, nós vamos ter que avaliar isto de cada familiar que estará na responsabilidade também de fazer a intervenção orientada, e mais do que isso, no retorno do dependente químico ele irá conviver. E neste convívio, se ele não estiver com uma mudança de comportamento adequado, isso precisará ser revisto. A equipe também irá verificar quem é que poderá participar desta intervenção, aquilo que eu lhe disse. Talvez pessoas que estejam numa ativa de álcool e que já estejam até num grau de beber abusivo, mas ainda não sabem, ou até num grau de dependência, mas ainda não sabem, nós vamos ter que avaliar muito bem se esta pessoa é ou não capaz, será ou não capaz de participar. Por uma questão simples, o dependente químico, ele tem todas as informações, vamos partir do seguinte princípio, você familiar não conhece o seu dependente químico, você conhece o seu familiar antes do uso, depois que ele adoeceu, depois que ele transformou seus comportamentos, você não o conhece, porém ele conhece você, porém ele sabe muito bem como você se comporta. Portanto, aquele familiar que ainda está bebendo, que está fazendo uso de qualquer outra droga, ele é uma presa fácil, porque o dependente simplesmente desfoca o assunto. Quando o assunto chega muito perto, ele fala, mas você bebe, você fez pior do que eu, você também precisa, pronto, começa a minar o tratamento, começa a minar a intervenção. Então nós vamos ter que ter muita cautela para verificar se essas pessoas poderão ou não participar desta reunião. Nós teremos que avaliar quais são as pessoas que estão preparadas e que não estejam também emocionalmente fragilizadas. E que naquele momento da intervenção, no ato mais importante da intervenção, a pessoa pode colocar tudo a perder. Por exemplo, não, eu acho que isso é cruel, ele não precisa disso. Então nós vamos ter que ter essa visão. Por isso, mais uma vez, eu enfatizo a necessidade de um profissional que conheça a área de intervenção orientada e a área da dependência química de uma forma muito clara para não se deixar levar por este comportamento que poderá colocar tudo a perder. Nós teremos que ver se o dependente químico também tem outro tipo de problema. Ele é violento? Foi para a marginalidade? Ele é psicótico? Ou tem passado atualmente por transtornos temporários de psicose, de alucinações, transtornos visuais, ouve vozes, sente coisas, tem delírios de ciúmes, anda armado, é violento, é abusador sexual? Nós vamos ter que levantar este perfil também para verificar a melhor forma de abordar estes assuntos. Nós teremos que determinar também quando, ou seja, o dia, a hora e também o local, onde nós poderemos fazer a reunião da pré-intervenção. que lugar será esse? Será no escritório? Será no consultório do profissional? Enfim, vamos estudar isso também. Outra coisa que nós temos que fazer antes da intervenção, consultar a família para verificar se a família tem condições financeiras para arcar com o tratamento da intervenção, porque tem o custo, e também o tratamento em centro especializado. A família tem estas possibilidades financeiras, que é um tratamento especializado. Nós temos que entender que nós estamos, talvez, dando a última, entre aspas, cartada para levar o dependente a tratamento, e isto não pode falhar. Porque lembre-se que muitas atitudes que foram tomadas anteriormente pela família foram fadadas ao fracasso. Portanto, talvez esta seja a última. Se não for bem feito, pode falhar. Mas, por outro lado, vai aqui uma boa notícia. De cada dez intervenções orientadas, feitas por profissionais competentes, orientadas da forma correta, nove dão certo. Uma, pode não dar certo na forma da intervenção a levar o dependente a querer se tratar, mas dão certo porque ele também vai a tratamento. Só que, com aquela intervenção secundária que nós chamamos, principalmente nos usuários de drogas, que tem potencial lesivo, dependós, do maior que o álcool, que a cocaína, por exemplo, como crack, como drogas injetáveis, como heroína, por exemplo, e essas pessoas são levadas a tratamento involuntário. Que também, quando a família é extremamente bem orientada e sensibilizada, ela não vai se fragilizar porque sabe da necessidade e mais ainda. Segundo estudos do NIDA, que é um órgão norte-americano, entre outras coisas, mostra estatísticas de tratamento, mostra que os tratamentos involuntários, eles têm eficácia igual e até superior aos tratamentos voluntários. Então, nada é para se desesperar. Nós estamos falando exatamente da luz no final do túnel que vai levar o seu familiar a se restabelecer. Pois bem, vamos escolher agora os participantes. preferivelmente 5 a 10 pessoas. Por que eu falo de preferência? Porque vamos supor, se o seu familiar está empregado, se na empresa dele existe um programa para tratamento de álcool e drogas, primeira regra, o pessoal de recursos humanos, do serviço social, as gerências, as direções dessas empresas, são sensibilizadas e conscientizadas de que alcoolismo, que dependência química é uma doença e o dependente, o funcionário, o seu servidor, enfim, ele não deverá ser demitido em função disso e, portanto, um único membro, por exemplo, o seu gerente, o seu diretor, se ele participar, basta ele e a esposa, ou ele e a mãe, ou ele e o pai, por exemplo, ou seja, o uso de duas pessoas que nós vamos ter sucesso também, mas caso não seja possível, nós vamos ter que buscar cinco, seis, oito, dez pessoas, talvez, as características desejáveis de cada membro que irá participar, primeiro, terão que ser familiares, colegas ou amigos, amigos, não amigo de copo, de uso de drogas, né, segundo, essas pessoas deverão gostar do dependente químico e deverão também querer ajudar, são pessoas que devem ter um grau de preocupação saudável com a pessoa a ser abordada, eles deverão ser pessoas suficientemente equilibradas, então, o profissional que irá proceder ao assessoramento, ele deve fazer uma avaliação muito clara para verificar se essas pessoas têm o equilíbrio suficiente para participar desta intervenção, eles devem ter participado de incidentes ou acidentes relevantes, então, por exemplo, um amigo que esteve com o adicto a ser abordado em determinado evento que ele, por exemplo, bebeu, se destemperou, se desentendeu com uma pessoa, brigou, enfim, ele jamais brigaria se não tivesse embriagado, ele jamais brigaria ou discutiria se não estivesse intoxicado por outras drogas, então, se ele participou, se este amigo, se este colega participou deste evento, ele deverá ter isto caracterizado com data, com hora, com lugar, e relatar esses fatos como nós vamos ver lá na frente, estas pessoas, como já disse anteriormente, não poderão ser dependentes, não poderão ser dependentes, ah, mas ele bebe socialmente, eventualmente, isso não é o problema, porque a grande maioria das pessoas podem beber e não terão problemas, alguns não poderão, nós estamos falando de álcool, não estou falando de pessoas que fazem, entre aspas, uso recreativo de maconha, cocaína, não, essas pessoas não poderão participar, porque elas colocarão a perder, principalmente, se o dependente a ser abordado, souber da sua condição, e muitas vezes, eles irão em defesa própria, e talvez, não terão a capacidade de serem sensibilizados, com a rapidez necessária para este evento, algumas crianças são aceitáveis, filhos, sobrinhos, às vezes, o adicto tem um sobrinho que morre de paixão por ele, e vice-versa, muitas vezes, essa criança só de ler uma carta ali e dizer o que está acontecendo, o que está se passando, qual é o sentimento, o dependente já vai se sensibilizar, muitas vezes, então, uma criança muito bem orientada, que possa colocar os seus sentimentos, que possa colocar as suas emoções, ela é de uma validade incrível neste processo, isso não é abuso, ao contrário, é uma criança que vai ser conscientizada e sensibilizada que ela estará ajudando, abuso é, o seu parente continuar usando drogas, bebendo, etc, etc, e conviver com o sobrinho ou conviver com o filho de forma abusiva, isto sim, é abuso, participar de um processo para levantar o outro, ao contrário, poderá também participar um convidado inesperado, digamos, chegou o chefe, ótimo, entre, vamos participar, chegou um religioso, um padre, um pastor, que tem uma autoridade sobre o dependente químico, que será ajudado, ótimo, uma pequena orientação a este convidado inesperado, poderá ser de sucesso, e ausentes, pessoas queridas, como irmão, enfim, alguém que o dependente químico adore, que ame, e que está viajando ou morando no exterior, poderá enviar uma gravação, poderá, enfim, de uma forma a seguir as regras que estão sendo estabelecidas para a intervenção, e esta gravação também poderá ser utilizada. Uma vez recrutada todas essas pessoas, nós iremos então agora participar da educação dessas pessoas. Como serão educados os participantes? Então, primeiro, dependência química é uma doença. desde 1966, a Associação Médica Americana já reconhece que alcoolismo é doença. Desde 1967, a Organização Mundial da Saúde já corrobora a mesma linha de pensamento. Dependência de álcool é doença, não é sem vergonhice, não é marginalidade, não é loucura. E na mesma linha de conduta, todas as outras adicções como cocaína, maconha, heroína, dependência de medicamentos de forma abusiva são consideradas dependência química e, portanto, uma doença. Vai ser educada a fim de entender que é uma doença primária. Não são problemas que levaram ele a desenvolver a dependência. Mas, uma vez desenvolvido a dependência, a dependência irá gerar problemas. Então, muito familiar fica perdido. Ah, ele usa porque o pai bateu, porque o pai é ausente, porque eu me separei do pai, porque eu me separei da mãe, porque ele isso, porque ele perdeu a namorada. Não, isso são consequências. E tem muita gente que passa por tudo isso e não vai beber e não vai usar. é uma doença crônica. É uma doença crônica, ou seja, não tem cura. Como diabetes, como hipertensão, são doenças que o portador deverá aprender a lidar com esta doença, ter uma qualidade de vida e não voltar a usar. E, lhe garanto, os estudos mostram que muitos dependentes chegam a ser 43% mais produtivos produtivos em todas as áreas do que aqueles não dependentes. Basta que tenha um tratamento adequado. É uma doença progressiva. Então, não espere que ela recue por si só. Essa doença só vai piorar. Eu ouço muitos familiares falando que é preciso ter paciência. Não devemos ter paciência com uma doença que piora a cada dia. então há que se ter uma intervenção rápida, urgente, porém amável, segura e firme. Então, é uma doença que progride. Ela é caracterizada por negação. Então, você não vai encontrar um dependente que diga não, eu sou dependente, eu quero ajuda. Ele sempre vai dizer não bebo tanto, só uso de vez em quando, foi só um fininho, foi só um baseadinho, foi só um isquinho, foi só uma caipirinha, só foi uma vodicasinha, bateu o carro, deu perda total, ele disse que deu uma arriscada no carro, quem é que nunca bateu de vez em quando? Ele desfoca, ele minimiza, ele projeta, ele mente. Então, é uma doença caracterizada pela negação. E nós não podemos esperar diferente disso, senão não seria doença. E a família muitas vezes se enraiveste, se torna intolerante, por quê? Porque ela não sabe como chegar, ela não sabe como adentrar a isto. Desculpem. E ela é uma doença tratável, como eu já disse. E mais recentemente, o projeto Genoma Humano descobriu que ela é uma doença que tem um fundo genético extremamente importante no aparecimento e no desenvolvimento e na progressão da doença. Agora, veja bem, ela tem uma herança genética, só que este lado genético ele não determina o aparecimento, ele contribui. O outro fator que associado ao fator genético vai determinar o aparecimento é o chamado fator ambiental. mas isto é assunto mais para adiante. Então, não podemos perder a questão genética. Significa simplesmente o seguinte, se ele tem pai alcoólatra, ele tem uma vulnerabilidade muito maior do que aquele que não tem pai alcoólatra. Se ele tem tio, avós, ou avô, ou primos, etc, ele tem uma vulnerabilidade genética, portanto, essa pessoa terá que ser educada desde o início, já estamos falando agora em prevenção, a não fazer uso de substâncias que poderão ajudar a desenvolver a dependência. Essas pessoas que irão participar também deverão ser educadas através da codependência, mostrar o quanto é um transtorno emocional crônico, progressivo, porque a codependência vai progredir dia após dia. Também é caracterizado pela negação e pela facilitação, porque a família muitas vezes tomada por algumas das quatro características emocionais da doença que cerca o codependente, ou seja, o familiar ele é tomado muitas vezes pela vergonha de ter em casa um dependente químico, de eu ter me casado com uma dependente ou com um dependente, isso envergonha o familiar. O familiar é tomado muitas vezes pela culpa é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, é porque eu bati, é porque eu trabalhei demais e não dei atenção na infância, é porque eu não coloquei naquela escolinha, é porque eu não levei ele para Disney, é porque eu sou feio, é porque eu sou magra, tem nada a ver com você, tem a ver com outros fatores, ele usou drogas, tornou-se dependente, ele pode até lhe culpar, mas você não tem culpa na coisa diferente, então, vergonha, culpa, raiva, família muitas vezes sente raiva do que está acontecendo, muita, muita, muita raiva, então, agora, é uma raiva que não vai ajudar, de forma nenhuma, e também a quarta característica, muito medo, medo do futuro, do que vai acontecer, ele vai se acidentar, ele vai morrer, ele vai ser preso, ela vai se prostituir, ela vai ter um filho, ela vai se envolver com tráfico, ela vai, ele vai, 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 muito medo, muita insegurança, então, essas características levam também a negação, quando esses sentimentos envolvem a família, a família nega que tem o problema, minimiza o problema, facilita a vida do dependente químico na ativa, então, o próprio familiar deverá ser educado a respeito disso tudo, para que ele possa quebrar esses movimentos, isso não se faz, assim, da noite para o dia, mas, da noite para o dia, se transmite o conhecimento, e através do psico, da psicoeducação, isso gerará mudança na conduta do familiar, porque ele perderá também o privilégio ao desconhecimento e a ignorância, e a partir daí, ele sentirá que poderá mudar, então, a codependência também requer tratamento, e é bom que nós façamos nessa reunião, antes da intervenção, alguns exercícios para que a gente possa identificar as facilitações da família, quem é o mais facilitador, de que forma age, como quebrar, como romper com isso, aí, a terceira fase, já, nesse processo maior, é explicar como se dará essa intervenção, como é que nós vamos fazer intervenção, e tintim por tintim o profissional explica, depois nós vamos explicar como confeccionar as cartas que deverão ser lidas durante o processo da intervenção, porque não adianta ficar só na sua memória, porque vai chegar aquele momento tomado pela emoção, chega o seu momento de falar, se você não tiver tudo por escrito, o que você de mente mais clara, sem as emoções, conseguir escrever, no calor da emoção, da intervenção, talvez, a sua memória lhe pregue uma peça, então, vamos ter que confeccionar cartas, com início, com meio e com fim, um início sempre afetivo, sempre amoroso, demonstrando uma preocupação, não falando nem de bêbado, nem de alcoólatra, nem de dependente químico, nem de drogada, não adjetive, não taxe, não rotule, isso espanta o dependente, nós podemos falar do comportamento, em determinado momento, você fez isso, 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 eu soube que você tinha bebido, é uma coisa, agora, se você falar, por que você estava bêbado, por que você é um alcoólatra, aí, ele tende a entender isso como agressão, e tende se fechar, e aquilo não fará mais efeito, pois bem, uma vez confeccionada as cartas, etc, etc, nós vamos fazer um posicionamento, e a sequência de quem vai falar, de que forma vai falar, então, nós teremos que ter, entre aspas, o acalmador, que vai ficar ao lado do dependente, no dia já da reunião, isso aqui nós estamos falando do ensaio, no dia da reunião, quem é aquele que consegue acalmar, quem é aquele que será ouvido pelo dependente que vai sentar do lado, a pessoa que tem uma ascendência maior no dependente, esse irá começar a reunião, quem é que tem a ascendência maior, é o pai, a mãe, a esposa, o filho mais velho, o amigo, o patrão, esta será a pessoa que irá fazer o início de todo o processo da intervenção, e para finalizar a intervenção, ela será feita com a pessoa que mais o ama, então, será feito um apelo fervoroso mesmo, não é manipulativo, é fervoroso a pessoa dizendo o quanto ama, o quanto gosta, e o quanto se preocupa, o conteúdo, como eu já falei anteriormente, parágrafo de carinho, sempre inicia com um parágrafo de carinho, outro item, fatos e datas, não é assim, ouvir dizer que no dia, não é, no dia X, na hora X, você fez isso, 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 e outro item é, por favor, aceite ajuda, nada dizer que você tem que se internar, não é, por favor, aceite ajuda que nós estamos oferecendo, não diga qual é a ajuda, as cartas, elas deverão ser lidas olhando para o dependente, evite termos como alcoólatra, como drogado, como dependente químico, use as experiências recentes, aquelas que estão mais claras ainda na cabeça do adicto, duas ou três experiências por carta, e se o dependente químico lhe interromper, não debata, não discuta, não bata a boca, simplesmente, continue, nós vamos dar, os profissionais dão alguns exemplos de cartas no momento, como poderão ser usadas, etc, preparação dos ultimados, não mude nada na hora, o que está determinado, faça, não vá da última hora desistir, mudar, fala não, não faz, etc, no pré-planejamento, a família irá escolher um centro especializado, esse centro vai ficar por conta da família, não é o profissional que irá determinar, não, ele pode até dar três, quatro, cinco, dez, clínicas que poderão ser utilizadas, mas a responsabilidade da família, de preferência, o orientador, o profissional, ele não deve ter vinculação nenhuma, com a clínica, para que não entre aí, outros interesses, que não, o único, que é de ajudar, o dependente químico em recuperação, que irá se recuperar, perfeito? Vamos lá. O profissional não deverá ter nenhum tipo de participação na internação entre a clínica e a família, isso deve ser de inteira responsabilidade do familiar. Pois bem, uma vez o familiar responsável, tendo escolhido a clínica no qual será efetivado o tratamento do familiar adoecido, esta família deverá fazer, então, aos procedimentos de praxe, reservar o espaço, a qualquer hora que ele chegar, o seu espaço já deverá estar lá, resguardado, deverá, enfim, fazer o pagamento, são aquelas condições de praxe, são aquelas condições financeiras que a família deverá determinar. Pois bem, nós vamos chegar agora na parte final da intervenção, que é escolher a data, o dia, o horário e o local a ser efetuado a intervenção. Primeiro, a data, ela deverá ser escolhida, de forma que todos possam estar presentes, e de forma que também o próprio dependente químico, ele não entre em nenhum tipo de atividade, de viagem, etc. Tudo deverá ser extremamente bem estudado, para que não se perca esta oportunidade. O local a ser utilizado jamais deverá ser a casa do dependente químico, jamais deverá ser o ambiente que ele tenha domínio geográfico sobre aquele ambiente, para que ele possa, onde ele possa sentir-se localizado, isso não deve ser utilizado. Tem que ser um ambiente neutro, um ambiente que ele não saiba para onde ir, que porta é aquela, se é banheiro, se é saída, etc. Deverá ser estudada uma forma a levar este dependente lá. Tudo vai depender das reuniões que vão anteceder este dia. O coordenador, o orientador, o profissional que irá dirigir toda esta reunião, ele deverá ter esta mobilidade, esta forma, de levar o dependente, ou escolher alguém que leve o dependente a este local. Tudo muito bem estruturado. Uma vez, determinado lugar, evitando o lar do dependente, o trabalho dependente, etc., reserve aproximadamente 3 a 5 horas do seu dia, exclusivamente para tratar deste assunto. Portanto, se você é familiar e trabalha, e esta intervenção será feita de manhã, por que de manhã? Porque é o melhor momento que nós podemos abordar o dependente, quando ele não está intoxicado, não está embriagado, e é o momento que muitas vezes ele vai levantar, culpabilizado pelas atitudes que ele fez no dia anterior. Então, reserve essa parte da manhã no seu trabalho, na sua escola, enfim, nos seus afazeres, para que nós possamos lidar com isto. Prepare a mala do dependente. O familiar responsável, a esposa, o pai, a mãe, enfim, pegue a mala e coloque tudo o que for necessário. Deixe a mala pronta. Roupa de frio, roupa de calor, camisetas, roupas íntimas, produtos de higiene pessoal, barbeadores, enfim, no caso de mulher, tudo o que for necessário. Menos, obviamente, perfume líquido, desodorante líquido. Centros de tratamento, eles recomendam e vão exigir desodorante rolom, nada que tenha outro tipo de produto que possa ser utilizado, não necessariamente por ele, mas por qualquer outro lá dentro do centro de tratamento. Então, prepare a mala e qualquer outro objeto que posteriormente faltar, a família leva lá na clínica, na data pré-determinada, enfim, isso não vai ser problema. Decida, primeiro, como e quem irá levar o dependente químico até o centro de tratamento. Isso já tem que ser determinado previamente. De antemão, temos que saber, porque uma vez que ele dê a resposta, ok, eu aceito a ajuda, sai de lá, entra no veículo e no veículo direto para a clínica. Não tem que perguntar quem é que vai, trouxe a chave, não trouxe. Essas questões de última hora não devem existir. A pessoa que já está pronta, ela tem que ter chave, carro, combustível, documentação, absolutamente nenhum item mínimo deverá inferir em algo máximo, que é a salvaguarda da saúde emocional e da saúde física e mental do seu familiar. Então, uma vez decidido quem vai levar, como levar e qual é o endereço do centro, não pare no meio do caminho para nada, nem para comprar cigarro, nem para comprar um copo de água. Tudo deverá estar dentro do carro. Você tem que ter seu biscoito, sua bolacha, etc. Pois bem, durante a reunião, evite qualquer tipo de atitude ou de objeto que poderá interferir no decorrer da reunião. Então, não leve celular naquele momento. Ou deixe dentro do seu carro, ou desligue. Essa coisa de, ah, não, eu vou levar, vou desligar, vou deixar no vibracol aqui no meu bolso. Não, que vai interferir. Então, deixe o seu celular no carro, deixe numa acomodação, na antessala. Enfim, não entre com o celular. Não deixe nada ligado, como rádio, como televisão. Não tenha animais na sala de estimação. Cachorrinho, gatinho, nada. Porque o dependente que será naquele momento abordado, ele pode simplesmente desfocar a atenção dele para pegar o bichinho no colo, etc, etc. Ou outra pessoa mais, digamos, menos orientada poderá fazer isso. Então, nada de animais. Nada de cafezinho na sala. Nada de água na sala. Nada de biscoitos, doces, bolachinhas. Nada. Nada, nada, nada. Então, telefone, aparelhos elétricos, tudo desligado. Tudo, absolutamente. É uma janela? Feche a cortina. Não deixe que alguém se distraia com as imagens passando lá fora. É um lugar que tem passagem pública? Tranque a porta, etc. As colocações da cadeira, como eu disse anteriormente. Lá na porta, deve estar sentado aquela pessoa de ascendência maior, fisicamente falando, que ele possa respeitar e que ele não queira sair. Cuide para que não haja visitas inesperadas nesse local. Que não venha um parente, que não venha uma visita, um amigo, etc. Então, é melhor que tenha um local fora e que as pessoas não saibam. Apenas as pessoas que irão integrar este núcleo, que irá fazer a abordagem. Não se esqueça. No dia da abordagem, o dependente químico deverá estar limpo. Então, tire da sua cabeça aquela ideia de que ele chegou bêbado, ele está embriagado, ou ele chegou drogado, ele está chapado, chamar todo mundo para proceder à intervenção. Não, não funciona. Então, o dia seguinte, na parte da manhã, quando ele estiver limpo, quando ele estiver sóbrio, é o momento da intervenção. O menor tempo possível entre intervenção e internação. Ou seja, tá bom, eu aceito a ajuda que vocês estão me oferecendo. Ok. Saiu, porta fora, o carro está lá, direto para o centro de tratamento. Vamos retornar um pouquinho. Na confecção da intervenção. Quando ele foi levado para aquela sala onde está a família, ele vai encontrar uma pessoa diferente. Vai ser o profissional. O profissional vai estar ali orientando. Esse profissional vai se apresentar. Meu nome é fulano de tal. Isso já ajuda a quebrar. Porque ele está num ambiente desconhecido. Ele não sabe que ambiente é aquele. Por isso que não pode ser na casa dele. Chega uma pessoa estranha dentro da casa dele, ele pode, inclusive, se rebarbar. Mas ele chegando num ambiente que encontra uma pessoa lá, apresentável, ele não sabe quem é essa pessoa, vai se apresentar e vai dizer. Qual é a sua condição profissional e qual é a sua função ali naquele momento. Esse profissional é que irá encaminhar o dependente químico para o único assento que estará vazio. Então, ele não terá o domínio da situação. Quem tem é o coordenador da reunião. Então, o senhor, por favor, sente-se aqui. Então, ele vai sentar naquele ambiente. Aí, o profissional explica o que vai acontecer e pede a colaboração do dependente. Eu gostaria que você agora apenas ouvisse o que as pessoas que lhe amam e estão preocupadas com você tem a dizer a você. Então, num momento oportuno, na forma correta, com o discurso correto, o profissional irá proceder o início da intervenção. O profissional explica o tipo de ajuda posterior e espera a resposta. Na hora da finalização do dependente químico, ele vai perguntar, ok, o que você quer? Se o dependente aceita a ajuda, plano B. Sai de lá direto para o carro e vai embora. Se ele recusar, nós vamos ter duas opções. A primeira opção. Alguns modelos de intervenção, eles são feitos em duas fases. Esta, a pessoa, ela é, ela recebe tudo o que a família tem a dizer a ele. Ele percebe a preocupação de toda a família. Mesmo que ele não aceite, ele vai ter uma mudança. Nos primeiros dias, ele não irá beber. A família também não vai se desorganizar. Ao contrário, deverá ter uma pós-reunião para ser discutido tudo o que foi feito e de que forma nós podemos fazer uma outra reunião. Quando a pessoa não aceita, via de regra, tem que fazer algum tipo de contrato verbal. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, eu não preciso de internação, eu não quero... Eu vou parar sozinho. Ok, então, no primeiro gole, você deverá ser internado para tratamento. Ou, na primeira intoxicação, na primeira vez que você usar, nós vamos proceder a um exame de detecção de droga e, uma vez constatado, você irá. Fecha um contrato. Ok, ok. E, a partir deste momento, tudo o que foi determinado deverá ser feito. Outras condições. Ele é um paciente de muito risco. Ele pode sair dali, usar drogas, ele está usando crack, está usando drogas injetáveis, ele está em uma condição de risco. Então, faz-se esta orientação. E, quando ele sair, poderá ter o plano B e C, que é uma equipe especializada que irá convencê-lo a acompanhá-los. Que também poderá ser feito isso. Tudo vai depender das reuniões prévias. Então, nada será perdido. Esta reunião da pós-intervenção, ela deverá ser discutida. Tudo o que deu certo ou tudo o que não deu certo. Para retomada e remanejamento de alguns procedimentos que poderão ser tomados lá adiante. O dependente químico indo a tratamento. A família não cessa o seu tratamento. A família não cessa o seu tratamento. Ela deverá ser encaminhada em grupos específicos para dar continuidade ao tratamento do seu transtorno afetivo, que é conhecido como codependência, que já discorremos anteriormente a respeito. E para que haja uma mudança completa no comportamento, porque uma vez o dependente químico se tratando, retornando ao seu ambiente anterior, este ambiente deverá estar limpo, modificado dos comportamentos que anteriormente geriam esta família. Portanto, amigos, é o que tínhamos para falar sobre a intervenção orientada. Desejo a todos vocês bom trabalho nos procedimentos que nós acabamos de escorrer e desejo também sucesso na intervenção orientada e que o seu familiar possa ir a tratamento. Muito obrigado. Obrigado.